Olá galera de casa, eu sou Michele Félix e você está assistindo a TV Novo The Gaze E hoje temos uma super novidade pra você É um projeto que está batendo o maior bolão, ou uma bolinha É o Tênis Solidário, mas um projeto implantado no Novo The Gaze Vamos nessa? O Novo The Gaze apoia diversos projetos E esse é mais um deles Estamos falando do Tênis Solidário Um projeto que é uma escola de tênis sem fins lucrativos Esse projeto funciona numa quadra de futsal Ao lado do viaduto de Pilares E tem como objetivo a inclusão social E também descobrir novos talentos O projeto completou 3 anos de existência No dia 10 de janeiro de 2014 E quem está comemorando São os jovens do Novo The Gaze Pois esse projeto acaba de ser implantado aqui E fomos acompanhar o desempenho dos alunos Pois agora só depende deles Bom, o primeiro passo já foi dado Ou melhor, a primeira tacada Os adolescentes adoraram essa ideia E conversamos com o Arthur Ricardo Que é professor e um dos idealizadores do projeto Meu nome é Arthur Ricardo Sou idealizador do projeto social Tênis Solidário Nós iniciamos primeiro esse projeto No bairro de Pilares Para crianças carentes E hoje nós estendemos esse projeto Aqui no The Gaze Onde a gente leva o tênis A pessoas que não teriam condições nenhuma E terem acesso a esse esporte Dito elite, caro Mas com uma boa vontade A gente pode levar esse tênis A essas crianças menores Como está sendo aqui no The Gaze Os alunos estavam super ansiosos Para o começo da aula Mas primeiro Eles tinham que ter um bom desempenho teórico Com os professores E depois Ver como deveria fazer E finalmente foi a hora De entrar na quadra E começar a aula prática Foi uma experiência tão boa Que os adolescentes Se amarraram em jogar tênis Pela primeira vez em suas vidas E naquele momento Os adolescentes até esqueceram Que estavam internados Pois as únicas grades Que eles prestavam atenção Naquele momento Era a da raquete Que mostrava Que a liberdade Estava em suas mãos Mas tudo bem Eu sei que eles terão muito tempo Para aprender com o tênis solidário Entrevistamos um adolescente Que nos contou Como foi jogar tênis Pela primeira vez em sua vida Eu gostei muito De ter jogado tênis Aqui dentro do JLA Uma oportunidade Que eu nunca esperei Na minha vida Aconteceu Só ficava vendo Mesmo em televisão A oportunidade boa E com Estou aprendendo Jogar É a maneira É em vez que Sai da lógica Mas é maneiro jogar isso Os professores também São educados Como é forçado Ensinar a nós Dar papo de futuro Falar para nós Sai dessa vida E como ensina a nós Com a maior satisfação Ensina a nós Na maior tranquilidade Mas não só como Esses processos também Mas tem outro Da piscina Estou aprendendo a nadar Saber a nadar O futebol O futebol E vários processos Estão tendo agora Lá em cima A panela Lá no JLA E cada Projeto Tem um Objetivo como Tirar nós Da vida Do crime Uma grande oportunidade Que eu tive Para poder jogar Um tênis Um esporte Muito legal Que eu admirava Sempre quis essa oportunidade Mas nunca tive Agora estou aqui dentro Ganhei essa oportunidade Para poder jogar Tem também Outros esportes Natação Lá em cima Que dá para distrair a mente Professor Conversa Bem empenhado Para ensinar a nós Troca um papo Pede para como Mudar de vida Mudar de ideia Que isso não é vida Pô E agora que eu estou vendo Que isso não é vida Tem tantas coisas boas Para nós fazer Praticar um esporte Pensei em fazer um esporte Lá fora também Mas agora Desde aí É vou fazer Pensei não Agora eu vou fazer um esporte Sair daqui Vou mudar de vida Quem sabe Eu posso ser um professor De tênis Um jogador Que como Posso aparecer aí na televisão Como muitos aparecem Pô É um esporte muito legal O tênis Pô Esse esporte aqui É muito bom Se não tiver ninguém Um amigo Para jogar com você Você pode até jogar sozinho Brincar Isso aqui você distrai a mente Às vezes você pode Sentado você joga tênis Carraquete com a bolinha Você Tum Tum Opa Opa Isso aqui é um esporte bom Bom galera E esse foi mais um programa Da TV Novo de Gaze Semana que vem Tem mais novidades Fresquinhas Para você Que está sempre conectado Ao nosso Facebook TV Novo de Gaze Ou nosso site TVNDRio.net Até a próxima Enquanto isso Eu fico aqui Dando mais aulas Para o Maurício Pode Vai Pode 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 Espero que tenham gostado Gostado Olá Eu sou Michelle Pellick Se você está assistindo A TV Não Olha para mim não 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 Não, 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 não.